Não quero mais amor de uva Um entra e sai, um tem que vai, um deixa suba E vai e vai, que esse pé sim vai, mas nunca culpa E vai, não vai, na boca eu peço a sua roupa E vai, não vai, tanto se me deu amor de uva Ganhou na curva, me deixou na esquina ao pé da parás Essa noite foi turva, acordei na neblina a mão de passagem Não gostei da viagem, a travagem foi brusca E já tá na outra viagem, não tomo todo de busca Não quero mais amor de uva Essa mão de vuba Não quero mais amor de uva O grande rebanho é pigo chuba Não quero mais amor de uva Essa mão por turba Não quero mais amor de uva O grande rebanho é pigo chuba Amor passageiro, amor de passageiro, amor de uva Amor no ligeiro, amor passeio ligeiro, amor de uva Com hora marcada, destino traçado e um preço E das tardes chegadas já é do passado e se apreço Eu fui só adereço Esse amor de uva Eu fui só adereço O grande rebanho é pigo chuba Já tem novo endereço Eu fui só adereço Amor que ama, um hashtag, um penteado, um vestuário Amor que soma, like e segue, já tem novo itinerário Amor que scrola relações, amor que swipe a emoções Amor de links sem conexões, fugaz e temporário Amor para servir depressa porque alguém tem pressa para ir Pressa para entrar, pressa para sair Amor para servir depressa porque alguém tem pressa de substituir Por novo avatar, por novo devir Amor que não alimenta a alma, só alimenta o fit Amor sem tempo e calma que só quer chegar no speed Amor que vira sucata a primeira vez que colite Amor que vira lata mal outro suja na grid Amor que não custe de amor Amor que custe de amor Paz veda, amor que pode entrar Já, já, a maneira de ser Tu pega somewhere, e tu deixa anywhere Mas tu leva nowhere Confere o pick a place desse amor, confere Amor que não volta a passar cartão Mas te deixa com um hate Para a próxima, para o próximo que vier Amor que deu story Mas nunca foi história Foi só fé de ver Amor de quem freta Para não fazer fredes Depois acabas tipo trotinete Largar a Delswear Amor de aplicativo Para que não te apliques Amor cosmopolita Mais barato Sem custos adicionais Sem custos emocionais Para que não compreliques Amor de cliques Amor de quem sentiu um clique Eu não dou peço amor de uva Não vou ser chamou seu uva Não tô se chegou de uva Não sou seu amor de uva Eu não dou peço amor de uva Não vou ser chamou seu uva Não tô se chegou de uva Não sou seu amor de uva Eu não dou, eu não dou peço amor de uva Eu não vou, eu não vou, cê chamou o bar Eu não tô, eu não tô, cê chegou de um bar Eu não sou, eu não sou, cê viu, eu não não pensamos de um bar Não vou ser já você roubar Não tô se checo de roubar Não sou seu rumbo de roubar Eu não tô pensando em roubar Não vou ser já você roubar Não tô se checo de roubar Não sou seu rumbo 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 de roubar Não tô se checo de roubar